Já tinha visto o pedido de noivado lá em Portugal, foi um momento super romântico, a Ana se emocionou bastante. O Edu contou aqui pra gente na nossa roda da fofoca, ele deu todos os detalhes, como é que ele preparou, o que ele ia fazer à noite, o amigo dele ajudou, dando umas ideias, escolhendo o local, enfim. Por pouco não vira uma convenção dos pilotos. Exatamente. E olha, realmente agora vão oficializar, vão comemorar esse noivado, que vai dar casamento logo, logo também, ainda esse ano, pelo que eles estão planejando, e vai ser um almoço, na verdade, pra 50 convidados. E quer dizer, é uma coisa pedir comitê, como eles costumam falar, né? É pra um grupo muito chegado mesmo, familiares e amigos mais próximos, e mais nada. É uma coisa simples, é uma coisa intimista mesmo, e é uma celebração que eles estão aí muito felizes de poder fazer, né? Eu tenho um protesto a ser feito, como que me divulga a data, como que vai ser a festa, e aí vem com essa cara de pau de falar que vai ser intimista, que é já pra gente falar pra gente, vocês não vão, vocês não vão, e aliás, por falar em data, é 14 de setembro, ou seja, daqui a um mês, exatamente, um mês, até setinho pra gente se preparar, pegar uma roupinha, né, e tudo mais. Exatamente, vai ser na fazenda mesmo, né? Põe mais quatro cadeirinhas aí nessa mesa, vai? Será que é o próprio Edu que vai fazer o banquete, ou ele vai fazer? Não, acho que não vai ter. Acho que ele vai saber de panela. Não vai, ele vai ter um vale cozinha. É, eu duvido que a Ana Hickman coma esse prato de macarrão inteiro, eu duvido. Ah, também fica sem rima uma semana, aí é prático. Não come, aí eu como. Eu como, a Ana tem cara de, você sabe o quê? Aquelas pessoas que são magras de ruim. Eu acho. Porque ela adora, ela adora cozinhar, ele tava falando aqui, ela adora. Se arrebenta de comer e a genética ajuda, né? E hoje de manhã, não fica com a gente, o programa novo do Edu aqui na nossa rede de TV, ele tava preparando uma feijoada, porque a Ana adora, então, eu sei. Hoje é quarta-feira, é dia. Vocês imaginam, ele tá fazendo, é, hoje é quarta-feira, é dia, e ele tava fazendo a famosa feijoada do bolinha, que é uma tradição aqui em São Paulo, porque ele disse que quando eles começaram a namorar, e namoravam escondido, iam continuar, se não fosse o Lobianco, entregar todo o romance, né? O bolinha fechava o restaurante só pra eles, né? Então, eles podiam saborear tranquilamente essa feijoada. E era isso que o Edu tava fazendo hoje de manhã. É delícia. O arroz carreteiro, que ele abriu o programa, eu fiz lá em casa ontem, deu certo? Sério, deu certo. Nossa, que deliciosa. Obrigada, Edu. Pode ser mais uma vez, Edu. Eu vi isso daí, porque eu vi o tamanho da aliança, agora que eu relacionei uma coisa com a outra. Ele é automobilista, né? Ele gosta de automóveis. Porque a aliança dele é uma roda, e tão grande e grossa. Olha lá, ó. É verdade. Aí eu vi aqui pessoalmente, eu falei, nossa, se fosse do tempo que eu era criança, eu trocava ela por ursinho. Ah, na mão deles aí, tem dois apartamentos em Nova York, fácil. Tem, tem. É pra firmar o casamento. Pra filmar, viu? E logo, logo se preparem, porque aí vem data de casamento e tudo. Ah, a Ana falou, não sei se ela vai cumprir, né? Mas ela não ia falar à toa também. Que nesse almoço, que a gente não vai ver... A gente não vai. Ela vai dar um spoiler do vestido de noiva. Ou seja, vai mostrar um pouco do que vai ser o vestido de noiva dela. Eu acho que deve ser uma coisa linda. Nem que eu mande um drone. Eu também não faria a declaração. Não, 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 não faz isso. Não pode ser.